Vamos ver agora, pessoal, o gráfico de dispersão com o Plotly. Então vamos aqui pegar aqui uns acidentes de carro, vamos pegar até do Seaborn aqui, vamos aproveitar aqui do Seaborn, mas eu nem importei o Seaborn para não forçar a barra, não precisar instalar o Seaborn, eu fui direto lá no GitHub do Seaborn para poder pegar os dados aqui no carcrashes.csv e jogando aqui para o nosso data frame no Pandas. E aí eu vou fazer um gráfico de dispersão com a quantidade de álcool, com a velocidade que o cara ou a mocinha, falo o cara toda hora, ou o cara ou a mocinha, estava lá na hora de bater o carro e ver qual que era a velocidade e saber se tem alguma relação no nosso gráfico de dispersão. Nosso gráfico de dispersão no Plotly é o Scatter, então aqui eu tenho que passar o data frame acidentes, o X é o álcool e o Y é a velocidade para poder saber se existe alguma correlação. E a gente percebe que tem uma certa correlação aqui. E olha que legal, mais uma vez, tem a parte da interatividade aqui. Eu consigo passar em cima e saber qual que é aquele ponto. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então eu consigo ver bem direitinho aqui no Plotly. Então é px.scatter. Então o gráfico de dispersão no Plotly, px.scatter, passo o meu data frame, passo o meu X, que é as minhas abscissas, e as minhas ordenadas aqui no spinning bonitinho. Então mostra tudo direitinho. Vou mostrar uma coisa legal que eu acho do Scatter também, é quando a gente está fazendo análise exploratória de dados, a gente não sabe se vale a pena, às vezes, mudar a nossa escala das nossas variáveis, para logaritmo, por exemplo. E tem como fazer algumas coisas no Plotly rapidinho, bem facinho, que é só passar o log Y igual a true, a gente vai fazer essa escala como escala logarítmica. Então aqui no Scatter dá para mudar a escala para log, ajuda muito na análise exploratória de dados. Então aqui eu estou passando bonitinho, é o mesmo gráfico, só que eu estou passando a escala Y de logaritmo, que nem precisava muito, que nem está muito exponencial aqui, não está parecendo, está parecendo até meio linear aqui. Se tivesse uma coisa mais exponencial para poder analisar, talvez fosse interessante eu transformar em log, tanto que nem mudou tanto aqui, ele só deu uma inclinada aqui para cima, porque no log, olha como é que ele faz, eu tenho aqui, aqui no linear, eu tenho que esses espaços são iguais aqui, entre um e outro, entre o 6 e o 7, o 7 e o 8, o 8 e o 9, o 9 e o 9 e o 10. Quando eu mudo para log, ele muda aqui para a escala logarítmica, então é uma coisa interessante que eu quis mostrar aqui para vocês, e tem zilhões de outras coisas, mas é uma das coisas que eu acho legal na hora de fazer a análise exploratória de dados.